Se eu fosse um vampiro Só o que eu tenho de café da manhã é um pão Minha chapa Matheus, o que tu tá tomando? Ah, é sangue ou negativo Ei, tu tira uma foto minha? Claro Cara, essa é a minha música favorita Mano, vamos sair amanhã de tarde? Só se tiver nublado, eu não posso pegar sol Ué, mas por quê? Entendeu agora? Como que eu vou sair desse jeito? Agora, me dá licença, que eu vou sair voando Porque eu sou um morcego Ah, uh You need a gama